Nessa data, a equipe da motopatrulha da base de segurança comunitária, quando realizava um patrulhamento no bairro Aristide Vieira de Mendoza, ao passarmos pela rua José Caxambu, fomos avistados por um indivíduo e este saiu em desabalada carreira, sendo alcançado pela equipe da motopatrulha, abordado e feito a busca pessoal. E com ele foram encontrados diversos finos de esferdeado contendo uma substância aparentando ser cocaína, certa quantia em dinheiro e um celular. Em diário com um menor de 15 anos, ele alegou que estava comercializando no valor de 20 reais cada pino. Juntamente com os materiais apreendidos e o responsável legal, foi conduzido para a sala de registro de redes, onde estão sendo tomadas as demais providências. E aí E aí E aí E aí